Boa tarde, boa tarde, boa tarde pra você que é legal e tá aí ligadinho na nossa página na palavra do dia acompanhando nosso ministério. Uma ótima tarde de quarta-feira pra você. Eu já cheguei pra alegrar o teu coração e trazer uma palavra de Deus pra tua vida. Não sei como você acordou hoje, quais os seus problemas, quais as suas limitações, quais suas perguntas, mas eu sei que Deus em tudo tem providência pra você. Deus em tudo tem resposta pra você. Acredite, você nunca vai estar só. Sempre vai ter alguém chamado Espírito Santo, muito especial, olhando e cuidando de você, aonde você estiver. A mão do Senhor está sobre tua vida, o Espírito Santo está sobre a tua vida e o sobrenatural vai acontecer. No livro de Gênesis capítulo 1, versículo de número 1 diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia e o Espírito do Senhor parava por sobre as águas. Está interessante? No princípio, no princípio de quê? O início de todas as coisas, Deus chegou e ele fez uma criação. Deus criou a terra, Deus criou o sol, Deus criou o mar. Quando Deus terminou de criar tudo, Deus deu uma olhada e pensou, quem vai governar sobre isso? Quem vai cuidar destas coisas? Então ele teve a inteligência, porque Deus é inteligentíssimo de criar a mim e a você. Mas nós também nascemos com o começo, com o princípio e no princípio Deus também cria todas as coisas. O nosso princípio é, primeiro, sabedoria. Entender que o nosso Deus tem o completo controle da situação. E no princípio, quando nós olhamos, está tudo bagunçado, tudo desarrumado, não sabemos por onde começar nem o que fazer. Sabe o que ele faz? A mesma coisa que ele fez na criação do mundo. Ele chega, observa e ele começa a dizer, haja luz ali, haja terra ali, árvores cresçam ali, peixes vão para a água do mar, animais vão para a floresta. Sua vida nessa tarde é a criação de Deus nas suas fortes mãos. Talvez você esteja olhando para a sua vida e esteja dizendo, eu não sei por onde começar. Está tudo embaralhado na minha vida, mas o Senhor me manda te dizer, hoje é o princípio de grandes coisas na tua vida. Sabe o que eu vou fazer? Vou chegar naquelas áreas aonde está escuro. Vou chegar na tua vida, na área que não tem mais solução, não tem mais jeito para o homem. E eu, Senhor, vou dar ordem que a luz venha sobre você. A luz de Deus. A luz do Espírito Santo que irradia a tua alma, o teu coração e o ambiente aonde você chega fica contagiado da presença de Deus. Jesus, Deus criou todas as coisas. Depois, ele olha e ele vê que isso era bom. A mesma coisa ele está fazendo com você. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Esta tarde é tarde de recomeço. É tarde de recomeço na presença do Senhor. Aonde o teu inimigo não tem vez. Teu inimigo não vai achar brecha, porque ele até vai tentar entrar, mas o Senhor não vai permitir. O Senhor diz que ele está te protegendo assim, ó, a sombra das suas asas a uma proteção. Nenhum mal vai chegar a tua casa, porque Deus tem um princípio. Deus tem um começo. Aonde só havia morte, se prepare, vai haver vida. Aonde tudo estava trancado, se prepare, vai abrir. Deus tem uma surpresa e uma grande providência para colocar diante dos teus olhos. Sabe aquele sonho que você tem e você olha e diz, nunca vou alcançar. É grande demais para mim. Manda te dizer o Senhor, prepara-te para a comemoração, porque eu estou dando uma ordem ao teu respeito. Da mesma maneira que dei no princípio da criação, estou agora entrando com providência na tua vida, nas áreas que você necessita de milagre, de proteção. Eu estou quebrando o jugo e as palavras contrárias contra você, prepare-se, porque o seu calendário vai festejar. O seu calendário vai ser marcado, diz o Senhor. Eu estou indo adiante de você. Eu estou indo agora na sua casa. Eu estou indo no seu trabalho. Eu estou quebrando o arco, despedaçando a lança. E eu digo para você, prepara-te. Porque aonde o campo estava seco, vai ter chuva. E chuva significa prosperidade na presença de Deus. E a maior prosperidade que nós podemos começar a ter é a espiritual. Mente blindada pelo Senhor, como diz Efésios 6, capacete da salvação. Coraça da justiça protege o meu coração. A espada que é a palavra, o escudo da fé, o cinturão da verdade e as sandálias, a preparação do evangelho. Deus manda te dizer, cinge-te da minha armadura, porque chegou o tempo de você cantar. Vanessa Cristina, assim te diz o Senhor. Prepara tuas malas, porque você vai fazer uma viagem. Nesta viagem, eu quero usar a tua vida para alguém que está muito triste e angustiado. E tu colocarás as tuas mãos e eu usarei a tua vida. Minha amiga Márcia Leão, diz o Senhor para ti, te prepara, porque a chave, aquela chave eu entrego nas tuas mãos. É tempo de tu cantar. Eu estou tirando os empecilhos e as barreiras e glorificando o meu nome na tua vida. O Espírito Santo se manifesta nessa tarde e ele me diz que está indo aonde você está agora me assistindo. Você vai ser sacudido agora pela presença do Senhor. Esse arrepio que vai chegar agora onde você está é o Espírito Santo no teu ouvido dizendo, Ei, eu sou o Deus que te sustento. Eu sou o Deus que te seguro pela tua mão. Eu sou o Deus que envergonha o teu adversário e faço com que ele retroceda sete caminhos por onde ará vantiu, blá sai. Teu inimigo está retrocedendo por sete caminhos essa tarde. Diz o Senhor, é tempo de você cantar e celebrar na minha presença. Todo julgo foi quebrado, todo julgo foi lançado por terra. Prepare-se. Levante a sua bandeira da vitória. Levante o seu braço comigo assim se você crer. Vamos fazer um ato profético. Levanta teu braço, porque em nome de Jesus a vitória está garantida. O inferno já perdeu. O inferno já caiu por terra e a vitória está sendo entregue nas tuas mãos. Toda ferramenta preparada contra a tua vida, Deus já dissipou. Sabe aquela causa na justiça? Lá, mantuado, camassu, onde o juiz olhou e disse, não vou dar pra você, recate o blá sai. Diz o Senhor, essa tarde eu estou entrando naquele tribunal. Eu estou indo naquele fórum. Eu confundo a cabeça do homem. E eu coloco os papéis assinados nas tuas mãos. A vitória é tua, diz o Senhor. Aí, julga, mantu, e a da lamandu, e a sébia. Prepara-te. Vai haver um grande mover na tua família, Maria Capato. Prepara-te, Maria Capato. Porque o Senhor diz, eu estou tocando em um dos teus. Mas não é pra morte, é pra o meu nome ser glorificado. Vem um novo tempo, Maria. Se prepara porque tem festa. É tempo de você se alegrar, querida. Não chora, diz o Senhor. Eu me lembrei de você. E essa tarde eu estou visitando os teus. Tenho surpresa e providência pra tua vida. No princípio, criou Deus todas as coisas. Engraçado que quando Deus cria, Ele começa a organizar cada coisa no seu lugar. Lembrando que há uma sébia. E na tua vida, essa tarde, não está sendo diferente. O Senhor diz que é um princípio. É um começo. Esqueça do velho. Esqueça do passado. É um novo tempo. Onde Satanás não pode embarrar o teu milagre. É um novo tempo. Onde Satanás não pode colocar a mão naquilo que Deus já te deu. Prepare-se. Vai ter virada. Vai ter virada. Vai ter virada. Ai, de olamantubi akamandubi assai. Sabe? É lamantubi assai. Eu vejo duas pessoas conversando e dizendo. Não vai dar certo. Vamos ver até que horas isso vai prevalecer. Vamos ver até quando é que ela vai achar que Deus vai fazer. E o Senhor manda te dizer. Eu estou fechando a boca que tentou amaldiçoar a tua vida. Eu estou fechando os lábios que tentaram orar contrário contra a tua vida. Olha como eu quebro as maldições e as orações contrárias contra a tua casa e a tua família. O teu chamado, diz o Senhor. Prepare-se. Estenda as suas mãos. Estenda, estenda, estenda. Porque Deus está colocando um punhado de trigo nas tuas mãos essa tarde. Deus está colocando um punhado de trigo e Ele diz vai prosperar. Irmão Leandro Brandão. Vai haver uma prosperidade tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Te prepara. Porque o teu celeiro não vai suportar. Chegou o tempo de Deus te honrar, diz o Senhor, irmão Leandro. O Senhor Jesus vai fazer algo grande por ti e pela tua família. Alegra o teu coração e não te preocupa. Deus está no princípio, no começo e no controle de todas as coisas. O Senhor é o nosso Deus. Reagindo Ele, quem impedirá? Ele vai fechar os teus olhos para que você não seja levado pelos laços do adversário. Mas ao mesmo tempo Ele abrirá os teus olhos espirituais para que você contemple o que Ele tem para a tua vida. Jéssica Lopes, querida, o Senhor ama muito você. E Ele manda te dizer, não resista ao meu chamado. Não resista ao meu ministério. Eis que hoje visito o teu coração. Alegra-te na minha presença. Grandes coisas eu estou fazendo por você. Grandes coisas eu estou trabalhando por você. Não te preocupa, tudo vai dar certo, diz o Senhor. Vamos orar? Mas antes da gente orar, eu quero te convidar a você entrar no nosso canal lá no YouTube. Todas as noites, quando a palavra do dia for postada, você vai receber um bip no seu telefone. Você vai saber que a palavra do dia já está disponível para você ouvir e compartilhar lá no nosso canal. Virgínia Arruda, entra lá e se inscreve. E todas as noites, 11 horas e meia-noite do dia anterior, você vai ouvir bip-bip no seu celular. E você vai lembrar a palavra do dia com a bispa Virgínia Arruda já chegou para mim. Para facilitar a sua vida, às vezes pelo WhatsApp, o telefone trava. Fica difícil, né? Fica complicado, mas você também pode ouvir lá pelo nosso canal do YouTube. Vou já já orar pela sua vida e eu quero convidar você para estar comigo essa noite em Rio Claro. Hoje à noite nós vamos estar em Rio Claro, na igreja Getsemane. A partir das 7 horas, leva a foto, leva a peça de roupa. Eu vou estar orando pessoalmente por você, quebrando e destruindo toda a maldição. E amanhã, 19 horas, na padaria Romanense. Também vou estar orando pela peça de roupa e pela foto que eu creio que o nosso Deus faz um milagre. E aí, fica aí que eu vou orar por você. Segura aí, não sai não. Eu quero te convidar para estar dia 24 de novembro comigo na Igreja Brasil para Cristo da Lagoinha, em Ponta Negra, Natal, 19 horas. Dia 25 de novembro, Salvador, Ministério Amor em Cristo, Pituba. Dia 26 de novembro, Salvador, Igreja Lírio dos Vales, Pastor Rogério. Dia 27 de novembro a 1º de dezembro é... é o que, Carina? Feira de Santana. E de 4 a 11 de dezembro, Maringá, no Paraná. Dia 9 de dezembro, Cascavel. Qualquer informação, 0849-9807-8419. Vamos orar? Curva tua cabeça. E olha, hoje meia-noite, hoje meia-noite do horário de verão, não. Do horário do Nordeste. Quem está no horário de verão vai ser uma hora da manhã. E quem está no Nordeste vai ser meia-noite. Eu vou entrar aqui e eu vou fazer um ato profético pela tua vida. Prepara aí também na tua casa a foto. Arai, show! A subida lá. Prepara a foto. Prepara uma peça de roupa. Porque eu vou fazer um ato profético na sua vida. E eu tenho certeza que o meu Deus que usou Ezequiel no Vale de Ossos Secos vai também me usar pra tua vida essa noite. Então aí mesmo da tua casa, prepara a foto da tua família. A peça de roupa que meia-noite no horário do Nordeste. E uma hora, no horário de verão, nós vamos estar orando por você. Curva tua cabeça, Deus amado e querido. Essa tarde nós entramos na tua presença e nós apresentamos teus filhos que estão aqui comigo. Eu quero pedir que o Senhor traga o princípio sobre a vida deles. O começo, Senhor, das coisas que eles precisam. Ai, Espírito Santo de Deus, trabalha nessa tarde na vida do Michel Júnior, Senhor, meu amigo. Na vida do seu sogro, move o sobrenatural, vai quebrando as enfermidades. Vai quebrando as correntes, vai quebrando as cadeias. Em nome de Jesus agora, que o princípio, Senhor, que o começo venha sobre a vida dessas pessoas. Aonde está destruído, ó Pai, na autoridade do teu nome, eu determino no reino espiritual a reconstrução. Aonde há falhas, meu Deus, eu profetizo a organização. Vai levando cura para o teu povo agora, meu Senhor. Vai quebrando toda maldição, toda oração contrária. Vai visitando as famílias, os casamentos, os filhos, as esposas. Visita o Flavienio, meu Deus. Cuida, Senhor, do teu filho. Visita, Senhor, todos os pedidos de oração agora. Em meia-noite, quando nós entrarmos aqui para orar, Senhor, pelas fotos, pelas peças de roupa. Eu já quero profetizar que vidas serão curadas. Aquele que crê essa madrugada receberá o milagre. Aquele que crê agora a tarde de madrugada será alcançado pela tua mão. Andai, Amandu, que amassúbia. Na autoridade do nome de Jesus, eu profetizo um novo tempo sobre a tua vida. Que a montada seja impactada pela mão do Senhor. Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Brasília. Todos os lugares por onde nós já temos passado. Natal, Fortaleza, todo o Brasil seja impactado pela mão do Senhor. A França, a Espanha, Portugal, Alemanha, Suíça. Todas as pessoas que oram comigo agora, Deus. Que elas sejam visitadas pelo teu Espírito. E meia-noite, quando nós nos colocarmos aqui. Que a tua mão esteja sobre nós. E que haja milagre, eu profetizo e eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, fica ligado. Meia-noite nós estamos aqui profetizando sobre a sua vida. Curte lá, entra no nosso canal do YouTube pra você ficar ligado na palavra do dia. Michel, muita saudade de você. Deus te abençoe. Eu vou orar pela tua família, ó. Pela tua esposa. Que Deus proteja vocês em nome de Jesus. Flavienho, amo você também. Deus te abençoe. Meia-noite eu te espero. Compartilha com os teus amigos. Convida todo mundo. Meia-noite nós estamos aqui num ato profético pela sua vida. E daqui a pouco, sete horas da noite, Rio Claro, será impactado pela presença de Deus. Um abraço pra Londres. Beijo. Até mais tarde.